Atenção ao cantil e região, vem aí mais um grande evento esportivo. Sábado, dia 23 de novembro, grande final do terceiro campeonato veterano de futebol de campo. O duelo entre Vasco do Barbosa versus Norgentina de Gamileira. Chame os vizinhos, amigos e venha prestigiar este grande jogo no campo de Gamileira. Transmissão ao vivo pelo blog do Juscelio, com a narração de Messias Chagas, a partir das três horas da tarde. Tem bola rolando no ar, vem participar com a gente. Realização, Prefeitura Municipal de Alcantil, através do Departamento de Esportes. Legenda Adriana Zanotto